Vai aqui no frente Não tá fazendo nada na zaga E quem sabe que ele tá sendo vendido a 4 milhões Vamos passar pra frente Vamos falar do zagueiro do Bayern Mas o do Bayern é gol de jogar? Olha esse negócio, meu Vamos falar do Mil Mil, do Mil, é verdade Você selecionou o jogador lesionado Jogou pela amizade Agora eu quero falar sobre o jogador Manacá Manacá O cara no último jogo brilhou Meteu 3 gols e nesse Não brilhou a estrela Aí quando a estrela no Biro Foi muito cobrado Foi muito cobrado sim Mas eu acho que com a pressão Tinha um buraco na grama Tinha um buraco Tava muito ruim Muito ruim Agora a última pergunta pra encerrar Vai ganhar a chuteira ou não vai? É um cara que tá querendo sair Joga bem com o Jaze Mas escute muito Ele é estrela do time Mas ele tá se achando galinho Querem brigar com todo mundo Não escutou ninguém Ele não jogou bem Mesmo sempre sem partida Ele não joga bem É tudo então O jogador que marca é gol Hoje ele marcou mais um gol Contra ou não vai Marcou mais um gol Mas é o cara que faz a diferença O time ele tá dentro Obrigado Prazer Vai lá chorar Que canal é esse? Que é o canal do... Que canal é esse aí?